Um chamado do Rio de Janeiro, líder da oposição no Senado, pede ao Tribunal de Contas da União o fim do sigilo do cartão corporativo do presidente da República, Rodrigo Viga, o que embasa esse pedido, lembrando que recentemente tivemos algumas divulgações sobre os gastos de Lula nas viagens internacionais. Avaliação do senador, né, meu caro Tiago? O presidente Lula está viajando bastante e gastando quantias significativas do erário público recursos dos contribuintes brasileiros. Segundo dados levantados aí pelo senador Rogério Marinho do PL, é um gasto recorde de um presidente da República de janeiro a julho desse ano de 2023 em comparação com outros mandatários, Jair Bolsonaro, Dilma Rousseff e também Michel Temer. Foram gastos nada mais nada menos do que R$ 8 milhões no famoso cartão corporativo. Por isso, Rogério Marinho entende que o sigilo desse cartão corporativo deve ser quebrado para que as pessoas, a sociedade, possa conhecer em detalhes a miúde como estão sendo e onde estão sendo feitos esses gastos por parte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que montam R$ 8 milhões. Para que você tenha uma ideia, meu caro Tiago, ouvinte e espectadores e internautas da Jovem Pan, como eu disse, né, e inclusive isso foi tuitado pelo senador Rogério Marinho, o presidente Lula gastou nesse período R$ 8 milhões. Em período igual, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, gastou muito menos, assim como Dilma Rousseff e Michel Temer. Com o sigilo, na avaliação de Rogério Marinho, há uma dificuldade do controle da sociedade, do controle social dessas despesas realizadas com o dinheiro público, por isso ele protocolou esse pedido junto ao Tribunal de Contas da União, para que caia o sigilo e a sociedade possa saber de forma clara, translúcida e transparente de que forma e como estão sendo gastos esses recursos nessas, principalmente, viagens internacionais. São nove meses de mandato, 56 dias fora do país, Tiago. Essa discussão é antiga aqui no país, é claro que transparência é o que a população exige. Rodrigo Viga, do Rio até Jardim.